O que é isso? Aplausos! Que c... Che c... Niente, tu não fazia-se uma c... Está bom! Está bom! Sim, muito! Eu, eu, prova... ASTO! Bravo! Bravo Alto! Bravo Bia! Bravo Bia! É virado em retardo, eu lhe darei se era em retardo. Eu posso passar por aqui, eu lhe darei. É munito ao menos. É até rigoroso, é munito ao menos. É cattivo, é nada de cattivo. É cattivo bem, me parece. É como fábrica. É que menos é porque não chegam. É só, é menos porque não chegam. Estai atrás, é por força. Ah, é menos. Não, não. Ví, cara. Ví, cara. Ví. Ví, cara. Ví, cara. Ví, cara. E dois. É, lá, lá, lá. Ví, cara, vami. O que é o que é o que é o que é? CLook a figura! Frigore! MA COSA TE SEI INVENTATO!! Frigore! Queilo da rigorebile! Non ha fatto! Mato! Ma neanche loro si è accorti ooo! Mas que caralho fechado? Cara, não te lhe fechado a te, Henrique. Não, não era, mas lhe fechado a ele. Mas ele não sabe nem que caralho feito. Olha, olha, olha que está com a cama. Não, 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 não. É um perro, salvo, porca madora. É presa! Gioca! Ele era addirittura da sinistra. Cosa faz? Mandava via l'arbitro? Vai para o portiere, não? Eu não andava fora. Ele era faziazito. Ele era o capitão, né? Entendeu? Se ele era faziazito, gira e gira. Não tem investimento na partida. Mandava via. Mandava via. Doppio giallo. Reca! Mas vai tappar tanto o culo, vai! Pessoa! Porco di... Oh, scemo! No, adesso te estappamo, e poi di tutto... Peço de um estraço! Está a roubar a partida, delinquente! Tanto ormai l'ha mandato fora, vai fora, sento. É inutile que você fugiria, fugiria. Quem vai na porta agora? A ragazzetta? É a faricó! É está rilassado, é scemo! É um peço de merda! Peço de merda, peço de merda! Peço de merda, peço de merda! No! A bricchiola! Su, su, su! É importante coisa agora! Estamos indo até um momento em bambola. Tchau Simo! Gioca, gioca! Ragazzi, concentrati, su! Fino a domani, dai, su! Am spatiu! Caralho… Sei solo! Sei solo? Vai! Sii! Capsu! Siii! Siii! Se… Gli ha dato cioccolatino! Ed é corretto! Siii! E aí! Apenas que estavam lá no centro campo. Era 3 ou 4 anos. Era o 3 ou 4 anos. Não, não, não. É, é neto! É neto! É neto! É neto! É neto! É neto! É neto, como se faz a manca dentro da área? Conceito que ele cara! O que a pesca, mano?! O que xa faz? É... Per polvo? Éh! Gido tão certo! Apenas deperaão! Vamos, vamos! Apenas! Grito, vamos! Vai! Aplausos